Aí, olha, a justiça estipula tempo de saída dos ocupantes da quadra 1306 Sul. Então as famílias vão ter que sair. Esse programa Minha Casa Minha Vida parece que deu uma caída, né, rapaz? Não tô vendo obra de construção no Tocantins e nem no Brasil. O povo tá falando que tá entregando casa aí. Nossa presta também, hein? Põe na tela aí. Um grupo de famílias ocuparam 10 casas que estavam abandonadas na quadra 1306 Sul, em Palmas. As casas fazem parte de um programa habitacional do governo federal. O problema é que o governo deu um prazo de até o dia 10 de abril para que as famílias desocupem as residências. A gente entrou nessas casinhas porque a gente não tinha onde morar, entendeu? A gente não quer nada que é de ninguém, isso aqui é pro povo, entendeu? O pessoal querem pegar isso daqui. Aqui nessa quadra já existiam muitos casos de vendas de casa, tanto por parte dos proprietários quanto por parte do poder público das pessoas maior, entendeu? Isso não é segredo pra ninguém, todo mundo que reside aqui sabe, entende? E a gente luta por uma moradia, todos nós aqui temos cadastros, entende? E ninguém estava mexendo com a gente por enquanto, só que agora vieram mexer com a gente e a gente quer muito, muito mesmo que o poder público olhe pra gente e que é um número pequeno de famílias, somos só 10 famílias, mas temos pessoas aqui, todas são trabalhadoras, todos têm filhos, temos idosos, gestantes e a gente precisa que todo mundo olhe pra gente aqui. A gente se viu numa necessidade de entrar nas casinhas porque nós não tínhamos pra onde morar, como eu acabei de falar pra você. Vou morar debaixo de um pé de piqui, dentro de uma cidade tão grande dessa que tem recurso pra gente morar debaixo de um pé de piqui, não tem condições. Então isso aqui estava jogado, sendo moradia de mala, mala matando pessoas aqui dentro, aqui isso aqui era só ponto de mala fazer bagunça. Então nós se vimos na situação precária, o que nós fizemos? Entramos dentro das casinhas pra poder melhorar pra gente morar porque eu mesma não tinha outra alternativa, desempregado que eu estou, pra poder ir morar onde. Pedir pro governo eu não vou porque ele não vem dizer assim, não, te dou essa casa aqui. No movimento eu já tive muito tempo acompanhando, de 2001 até agora, nunca vieram dizer assim, tá aqui a sua casa, você foi contemplado. Não, você foi contemplado em tal lugar. A gente chega lá, cadê a minha casa, cadê onde eu tô contemplado. Meu nome nunca saiu, só sai nas listas, mas a casa que é boa nunca foi entregue. Os ocupantes estão há oito meses nas residências. Segundo eles, as casas foram entregues para pessoas que não precisavam, muitas foram vendidas e outras abandonadas. De tanto esperar pela casa própria e não ter para onde ir, eles ocuparam o local. Eu não vou sair daqui pra ir morar debaixo da ponte, morar de aluguel, sendo que nem emprego, eu tô sem desempregado, eu tive doente esses dias, né? Aí eu perdi o emprego, porque eu ia sem emprego. E agora pra onde eu vou? Eu tenho que ficar é aqui. Nas casas não tem água. E para conseguir, todos buscam água na torneira do vizinho. Os ocupantes pedem ajuda das autoridades para regularizar a situação. A gente quer que as pessoas venham falar com a gente. Poder público, Ministério Público, Governo do Estado, quem for, olhe pra gente. Dilma, que tá aí nessa polêmica toda, olhe pra gente. A gente é um número pequeno, mas a gente precisa de ajuda. A gente, com necessidade, entramos. É esse o nosso caso. E nós estamos aqui pra fazer, pra negociar. Nós não estamos aqui pra tomar nada de ninguém, pra passar ninguém pra trás. A gente só queremos negociar. Se a Caixa Econômica, o governo, seja qualquer autoridade que quer negociar com a gente, a gente tá no ponto pra pagar. A gente somos pobres, mas nós temos responsabilidade. Nós não somos invasores. Tá aí, né? Foi como eu disse. Minha casa, minha vida, meu amigo, ó. Não tô vendo ação nenhuma. Andei Goiânia, andei Triângulo Mineiro, andei Brasília. É, aqui no Tocantins. Não tá tendo obra de moradia. Minha casa, minha vida, 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 minha